Beija o meu pé, sua empregadinha imunda. Que isso, dona Gabriela? Você tá ficando louca? Louca? Você sabe muito bem que você precisa desse emprego. Que você tava na rua e eu te botei aqui dentro pra trabalhar. Vou ter que beijar meu pé mesmo. Sua imunda, sua desgraça. Sabe que você precisa do trabalho? Como é que você vai ficar sem dinheiro? Pra alimentar seus filhos e aqueles vermes? Pode beijar o meu pé. Que isso, dona Gabriela? Tá bom. Isso aí, meu animalzinho. Tá, agora sai daqui. Não quero mais olhar pra sua cara horrorosa. Sai, sai, garota. Não quero te ver aqui. Não me vou mais passar por todo mundo.